A Floresta Vermelha de Chernobyl. O Ocidente de Chernobyl espelhou 400 vezes mais radiação que a bomba de Hiroshima, lançada na atmosfera por uma nuvem de fumaça que saiu do reator durante 10 dias e se espalhou pelo globo. A maior parte dessa radiação caiu nos arredores da usina, na região que hoje é a zona de exclusão de Chernobyl. O local que recebeu a maior dose foi uma floresta de pinheiros próxima à usina. A dose foi tão grande que a maior parte das árvores morreu instantaneamente, adquirindo uma coloração laranja-vermelhada parecida com ferrugem. A impressionante cor deu nome à Floresta Vermelha. As árvores contaminadas foram arrancadas e enterradas em valas para evitar incêndios que poderiam liberar a radiação absorvida novamente na atmosfera, embora a radiação que ainda permanece no solo continue sendo absorvida pela flora e pela fauna. Ainda hoje, a Floresta Vermelha é um dos ambientes a céu aberto mais radioativos do planeta. Em alguns locais, o nível de radiação pode chegar a 10 mSv por hora. Se você passar uma hora nesses locais mais contaminados, vai receber uma dose equivalente a 500 exames de raio-x de tórax. Como é bom ser NERTE?